O Thomas, a jogar como titular, é mais uma oportunidade para você mostrar o seu futebol, já que eu acho que no início não deu para mostrar ainda o que é que você tem de qualidade. Eu acho que é uma boa oportunidade para mim, como eu falei. Espero contribuir mais, fazer mais arremate de fora da área e ajudar muito meus companheiros aí. E com certeza com três pontos aí diante do Botafogo da Paraíba. O Thomas, uma opinião, que eu gostaria que você desse uma opinião em relação a essa questão do treino ser secreto. Você acha que, eu sei que é um jogo que será que precisa fazer um bom resultado, mas você acha que tem muita importância essa questão do treino ser secreto, Thomas? Acho que todo jogo é importante, porque o adversário é da Série C, mas é importante do mesmo jeito. A Copa do Brasil, a gente sempre tem jogos difíceis e acho que tem um secreto, sempre tem que ter mesmo, para a gente treinar bola parada, essas coisas aí. E eu sei que você não vai falar os detalhes que aconteceram, mas você poderia passar mais ou menos o que é que o Sérgio Soares pediu a vocês, o que é que ele quer, sistemática de jogo, que você não vai falar, lógico, mas o que é que ele pensa em relação a essa partida? O que ele passou para nós é que a gente tem que ser mais agressivo na marcação, buscar ali sempre o gol e também ficar bastante concentrado ali na bola parada. Você estava falando aqui a pouco, obrigado Sérgio. Aqui a pouco, você está no jogo, então apesar do treino ter sido secreto hoje, acho que apenas para ensaio de jogadas, aquele time do treino de ontem, com aquele meio campo, com você, com o Richardson, com o Ricardinho, deu para ganhar um bom entrosamento, pelo menos para esse jogo? Eu acho que a gente já se conhece bastante, apesar de ter jogado pouco, ter saído da equipe, mas eu tenho certeza que vai ser um jogo diferente, é um jogo que a gente vai ser também bastante agressivo e temos também que tomar muito cuidado, porque a equipe deles é uma equipe de muita qualidade. Eu vi você falando aqui, o companheiro questionando, acerca da sua perda de titularidade, e achei você bem consciente da sua resposta, você está malhando tudo de novo para buscar essa titularidade? Foi, eu não abaixei a cabeça, procurei trabalhar, sempre dando o meu melhor, e hoje estou recebendo essa oportunidade de novo, espero corresponder dentro de campo. Você levou a certa desvantagem porque o time do homem encaixou, mas oportunidade, ela está aí, bateu na tua porta e é mostrar para o Sérgio que você tem condição de estar no time. Eu acho que é trabalhar, eu acho que o foco é sempre trabalhar, e eu vou sempre dar o meu melhor, e quando tiver oportunidade de entrar, eu vou sempre dar ali o meu 100%. O que é que preocupa em vocês, nesse Botafogo, que é líder do grupo dele na Sede C? É uma equipe muito forte, uma equipe entrosada, onde meio que mesclada, né, ter jogadores experientes, jogadores novos, que temos que tomar muita atenção, né, com a rapaziada dele da frente, que é uma equipe muito rápida. Uma competição diferente, de uma maneira de disputa diferente. O Ceará muda a maneira dele jogar por conta da competição? Porque, assim, é um jogo de dois tempos, 90 minutos lá, 90 minutos aqui na outra quarta. Muda alguma coisa, Thomas? Acho que temos que entrar ligado, né. Não dá mole para o adversário. Acho que tem que fazer resultado lá, para trazer aqui para casa, para a gente sair classificado, né. Quando vocês falam, vocês jogadores dentro do grupo, em resultado, é tipo, empatar com gols, perder com diferença de um gol marcando gol, é mais ou menos por aí, ou então trazer a vitória? Eu acho que aqui a gente pensa mais na vitória, né. Acho que vir um empate, acho que é consequência aí do trabalho, né, mas a gente quer a vitória. Vim de lá com os três pontos para trazer para casa aí. Valeu, Thomas. Tá importado o Thomas Paz, né. Os amigos que perderam a titularidade, entendi essa questão e tal. Você acha que perdeu? Porque você não estava bem, não estava no seu melhor, ou porque os outros atletas que entraram estavam melhores? Eu acho que quem entrou também, entrou bem, né. Acho que mais opção ali do professor. Mas em questão a isso, eu só procurei trabalhar, né. E procurei trabalhar ali, deu o meu melhor nos treinos. E hoje eu estou recebendo essa oportunidade de novo. E espero fazer uma boa partida aí para dar sequência aí. Me chamou a atenção você dizer que uma coisa que você precisa melhorar é chutar mais a gol. E isso realmente é o que a gente conhecia e sabia que era uma das suas principais características dos outros clubes que você passou, né. É uma coisa que você vai tentar a partir de agora? Na verdade, eu estou fazendo isso bastante nos treinamentos. Eu acho que isso que está sendo mais diferente agora em mim, né. Mais atitude, mais chutar ali de fora. E eu tenho certeza que contra esse Botafogo aí da Paraíba, vou fazer isso melhor. Por que não deu certo antes? Por que você não estava chutando tanto nos seus primeiros jogos pelo Ceará? Acho que na verdade eu estava querendo servir muito meus companheiros, né. Acho que a partir do momento ali que eu estava servindo demais, tocando demais, mas acho que até meus companheiros já estavam falando de chuta mais, né. E depois que eu perdi a posição, foi aí que eu fui perceber isso, né. Estar chutando um pouco, mas agora é um novo Thomas, diferente. Eu tenho certeza que vai sair agora. Para chutar depende de você, mas depende também dos companheiros, da forma de jogar, né. De dar esse espaço. Isso aí tudo está acertado, está ajustado, está combinado? Tudo está ajustado. Acho que também tenho que receber um passe bom, né, para me chutar. E eu tenho certeza aí que vai dar tudo certo aí contra o Botafogo. Dá para encarar esse jogo contra o Botafogo como um recomeço para você aqui dentro do Ceará? Não sei se é como um recomeço, mas para mim eu acho que é uma oportunidade muito boa de estar recebendo aí. Mas espero dar meu melhor, né, nessa partida para me dar continuidade aí no meu trabalho.